Esse aqui é o Mário Luiz Pereira Elias, tá levando pra casa 5 mil reais no segundo prêmio do último domingão. Quer dizer que foi a segunda vez que você comprou São Paulo da Sorte e já tá levando esse prêmio de 5 mil reais. É, foi isso mesmo, foi a primeira, segunda vez que eu comprei e vou continuar. Tá pensando em juntar o apartamento e vai ajudar muito essa parte. E você comprou seu título pela internet? Isso, pelo aplicativo. Foi via Pix e foi fácil. Automaticamente ele anota o número sozinho, não precisa esquentar a cabeça com isso e entra em contato. E agora, Mário, que nem aquela dupla sertaneja Mari e Marcelo, vamos lá. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar!